Agora que não tem erro também essa rotina aqui, hein? Seguimos, olha a rotina, a falta d'água desta feita no Rosa Elz, em São Cristóvão. Como é que está essa situação periclitante, hein? Samara Fagontes, contra pra nós desse periclito. É, Sérgio, a gente que recebe diversas demandas da comunidade e mais uma vez recebemos sim, informação de falta d'água, dessa vez no Rosa Elz, lá no município de São Cristóvão. E por lá, a situação é complicada. Quem mostra pra gente, claro, é o telespectador. Aqui do Rosa Elz, pela quarta vez, a Adeso corta o abastecimento da água, sem uma prévia, né, de aviso, sendo que essa semana já é a segunda vez que a Adeso corta o abastecimento. Quando você, além de dar demora pra atender, quando a liga diz que está fazendo um serviço de última hora, e sem um aviso prévio, e dessa semana já foram duas vezes. Foi sábado à noite, e ontem à noite acordamos assim, ó, sem o abastecimento. Em pleno verão, todos estamos tendo cuidados com a pandemia, pra se manter a higienização das casas e a nossa higienização. Porém, a conta vem, certo? Nós temos a conta paga em dia, aqui tá o valor, um valor nada bom, né, pra uma pessoa que é aposentada pagar por esse valor, e a satisfação da Adeso é que em breve o abastecimento será retornado. Porém, deveria pelo menos avisar com antecedência, né? Pois é, é complicada a situação. A informação do assessor de comunicação, Flávio Vieira, é que realmente houve um vazamento lá no município de São Cristóvão, e foi necessário, então, o fechamento, o desligamento de uma adutora lá no município, pra que haja, então, a correção desse vazamento, e por isso foi fechado sem um aviso prévio. Ele informou ainda que existem aí de forma programada e de forma urgente. Nesse caso, foi, então, uma forma urgente e necessária para conter esse vazamento. Essa foi a informação da Companhia de Saneamento Dessa. E aí eu já trago boas notícias de que o vazamento já foi concluído, o trabalho, né, a equipe esteve lá na manhã de hoje, e o trabalho foi concluído em breve, águas nas torneiras, porque o retorno do abastecimento é feito de forma gradativa, chega já nas torneiras. É isso, Sérgio, é com você.